Uma questão que me incomoda, e eu tenho falado sistematicamente aqui, é a questão do extremismo. É curioso, a candidatura Jair Bolsonaro, a pré-candidatura, ela destampou uma extrema direita, extrema direita, não é direita, uma extrema direita raivosa, reacionária, a favor de tortura, da violência, de resolver tudo fora da democracia, querendo um regime totalitário. É curioso que essa extrema direita, com tons também até antissemitas, ela estava escondida. Então o bom da candidatura Jair Bolsonaro é que ela destampou isso que estava escondido na sociedade, que eles tinham vergonha de manifestar seu extremismo, seu ódio à democracia, seu ódio à liberdade, seu ódio à diferença, poder ouvir democracia, convivência de contrários. Você precisa ouvir o outro, debater de forma firme, é verdade, dura, mas sabendo que o outro é parte do processo político. O outro você tem como adversário, e não como inimigo. Com o adversário você convive, com o inimigo você elimina. E a extrema direita, representada por Jair Bolsonaro, destampou esses setores da sociedade que são ignorantes, que não leem. Quer dar um exemplo? Só para ficar na não leitura, a entrevista dada à Rádio Jovem Pan por Fernando Henrique Cardoso. Se você acompanhar os comentários, por exemplo, eu até postei lá no Facebook, tinha mais de 3 mil comentários. Eles não clicavam para ouvi-la, eles não ouviram, mas discordaram de toda entrevista, de toda entrevista, sem ouvir. Então chamavam o presidente de maconheiro, ex-presidente, que líder do foro de São Paulo, que fez um pacto, olha o delírio, um pacto de Princeton. Que pacto isso? É loucura! É delírio da extrema direita, da extrema direita. E eles diziam assim, temos de matar esses sem-vergonha, esses canais de palavrões. E o curioso é que jovens, meia-idade, idosos, e homens e mulheres, que têm uma linguagem de sarjeta, que não conseguem saber que a democracia, a base da democracia é o debate e a convivência de contrários. Contrários? De contrários. E eles não querem debater. Eles partem por xingamento, por agressão, por violência. E sequer ouve. Eles não leem. Tanto que os que falavam do meu livro Itadora Brasileira nunca leram. Porque eles não têm capacidade de leitura, de concentração. Eles são fanáticos. E o fanático segue, não pensa. O fanático não quer pensar. Outro pensa por ele. Quem pensa? O seu líder é que ele segue cegamente. Se o seu líder falar para se jogar no lugar, ele vai e se joga. E aí você entende os fenômenos do século XX. O nazismo, o estalinismo. Você começa a entender vendo. Porque uma coisa é entender pela história. Outra coisa é você ver essas manifestações aqui no nosso país. Que tem muitos defeitos, mas tem muitas qualidades. Uma delas que a gente sempre, mesmo em muitos difíceis, conseguimos conviver com outras visões do Brasil. E é incrível como o extremismo faz mal. No caso, eu estou me referindo especificamente aos extremistas da extrema direita. A extrema esquerda também é extremamente, obviamente que é nociva, também é democracia. Mas o caso que chama atenção é esse ódio. E esse ódio ao conhecimento, ao estudo. Então o ataque que se fazia à entrevista sem assisti-la e sem ouvi-la, É também porque o entrevistado escreve, é professor, lê. E eles têm ódio do conhecimento. Lembra um pouco aquele general franquista na Guerra Civil Espanhola, 1936-39, Que dizia assim, ao falar de cultura, eu puxo um revólver. Eles são iguaizinhos. Os extremistas de Jair Bolsonaro são idênticos aos franquistas. Eles têm ódio ao conhecimento, têm ódio à liberdade e têm ódio à democracia.